Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley. Dessa vez vou mostrar pra vocês que uma jovem de apenas 22 anos de idade surge no interior da Bahia e diz ser filha de Givaldo Alves, mendigo famoso. Segundo a jovem, ela quer que a matéria chegue até Givaldo para fazer o exame de DNA. E esse caso vem repercutindo bastante nas redes sociais e eu vou mostrar detalhes aqui pra vocês. Mas antes do meu assunto, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora primeiramente seja bem-vindo ao nosso meio de canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Pois é, rapaziada, mais um vídeo aqui no canal Emerson Easley. Vale a pena lembrar que mais cedo eu trouxe um vídeo falando de Júnior Viana. Caso você não viu, vou deixar o link aqui em cima nesse card pra você ir lá e dar aquela velha conferida. Como vocês sabem, o caso de Givaldo Alves vem repercutindo bastante nas redes sociais nesses últimos dias. Como vocês sabem, ele ficou bastante conhecido nas redes sociais logo após ficar com a mulher do personal. Onde o seu caso vem causando muita discórdia nas redes sociais. Alguma pessoa é contra a fama dele, algumas pessoas é a favor. Mas o que se sabe é que Givaldo já está chegando a quase seus meio milhão de seguidores somente lá no Instagram. E ele está bastante conhecido aí, digamos que em todo o cenário nacional. E o último caso que repercutiu, com certeza vocês acompanharam aqui, foi o caso da digital influência advogada Deolane. Onde ela acabou aí falando diversas coisas sobre Givaldo e ele entrou na justiça contra aí, agora pelas suas falas. E nesse último fim de semana, algo que também vem repercutindo bastante nas redes sociais. É uma jovem do interior da Bahia de apenas 22 anos de idade. Onde, segundo a mesma, ela se diz ser filha de Givaldo Alves. E algumas pessoas vêm causando também discórdia nas redes sociais. E assim, rapaziada, a discórdia nas redes sociais está rolando muito. Porque assim, algumas pessoas acham que essa jovem meio que quer aproveitar da situação porque Givaldo Alves está famoso. Porém, aqui ela fala que ela nunca manteve contato. Só agora com a aparição dele na mídia, ela diz aí que é filha dele. Uma coisa é certa, ela aparece demais com Givaldo Alves, velho. Mas enfim, eu vou ler um pouco aqui da reportagem para posteriormente nós falarmos mais um pouco sobre esse assunto. E aqui, no Didi Galvão, fala assim, ó. Jovem de 22 anos que mora em Abaré, Bahia, pode ser filha do famoso mendigo de Brasília. Uma jovem de 22 anos de idade atualmente morando na Agrovila 14 do projeto de irrigação Pedra Branca, município de Abaré, município da região norte do estado da Bahia, por nome de Raquel Alves, escreveu no blog de Didi Galvão e disse que é filha do mendigo de Planatina de Valdo Alves. Conhecido, pois, ter sido agredido por um homem no dia 19 de março deste ano, quando aconteceu um fato em Planatina, Distrito Federal, que mais tarde ganharia repercussão nacional. Raquel Alves contou com exclusividade para o blog de Didi Galvão, que desde os 15 anos de idade tenta até agora, sem êxito, descobrir a identidade de seu pai. Isso porque sua mãe sempre preferiu manter no anonimato, quase nunca falava desse passado. Ela conta que ainda sua mãe teve um relacionamento do tipo meteórico com o mendigo de Valdo Alves, lá na Barra de Salvador, após encontro ficou grávida e teve Raquel, sem que o verdadeiro pai tinha sido visto outra vez e tomado reconhecimento. A jovem Raquel, possível filha do mendigo de Brasília, disse que mesmo com a narrativa de sua mãe que ela quer o exame de DNA, que é para tirar a prova. Entre aspas, ela falou, Pois é, rapaziada, como vocês viram aqui, a mãe da menina de Raquel falando que Givaldo realmente é o pai dela. E aí, o que é que vocês acham desse assunto? Vocês acham que realmente Givaldo tem possibilidade de ser o pai de Raquel? Não tem? Qual a opinião de vocês? Eu vou deixar a foto dela aparecendo aqui para vocês, e vocês deixem aqui nos comentários se vocês acham que os dois se parecem, se não se parecem, deixem aqui por seu comentário, ela é super importante. Bom gente, isso foi o vídeo de hoje, muito obrigado por você nascer até aqui, espero vocês no próximo abraço e até qualquer momento. Tamo junto! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho